E aí pessoal, tudo em Sigma? Mais uma super dica para vocês. Como que eu configuro uma entrevista no OBS via Skype? Vem comigo que o conteúdo é legal. A primeira coisa que eu vou fazer é uma capa. E eu vou mostrar para vocês um software alternativo chamado PixlrX, que é online gratuito. Pixlr, vamos começar aqui a criar um novo. São as ferramentas, são os layers. Eu vou colocar aqui um fundo, dois quadradinhos aqui e dois logos. Aqui o fundo, vou procurar aqui no banco de imagens. Tem um banco de imagens muito legal. Adicionar no atual. Vou adicionar imagens aqui. Vamos procurar, eu tenho o logo da Sigma. No atual, ele já foi colocando em um layer aqui. E vamos acrescentar também o logo do OBS. Vamos colocar aqui um Dica Sigma, só para vocês saberem que ele também escreve. Dica da Sigma. E aqui você muda a fonte. Veja que é um editor muito rápido. Só vou colocar agora dois quadradinhos aqui para serem os overlays. Adicionar elementos aqui em bordas. Vou vir aqui nos três pontinhos do layer. Vou desbloquear para redimensionar e ficar do tamanho que eu quero aqui. Vamos duplicar esse layer. Vou salvar e vamos lá para o OBS, que é o que interessa. Eu já estou aqui com o meu áudio meio que configurado. Eu vou deixar aqui o microfone e o desktop. Vamos chamar aqui os meus elementos. Uma imagem, que é o que nós acabamos de fazer. Vamos localizar. Dê um OK. E agora vamos acrescentar mais dois elementos. Dispositivo de captura de vídeo. Webcam. Já tem aqui uma webcam. Vou dar um OK. E agora é colocar aqui no overlay. Tecla Alt aqui para redimensionar aqui na caixinha. Simplesmente eu vou jogar lá para baixo. Prontinho. Já está no overlay. Agora nós vamos colocar o Skype desse lado aqui. Vamos adicionar um layer através da captura de tela. Vou vir aqui no Skype. Eu vou fazer uma chamada do meu computador 1 para o computador 2 que está aqui. Eu vou falar comigo mesmo. Eu vou me entrevistar. Eu tenho duas contas no Skype. Claro, eu vou deixar meu OBS configurado. Para depois, na hora que eu for usar na prática, já está tudo pronto. Vamos fazer uma chamada do Marcos Oliveira para o Marcos Oliveira. Vou atender. Vamos fazer agora aparecer isso no nosso OBS. Então, vou vir aqui. Mais um layerzinho. De captura de janela. Aqui, janela do Skype. Vou dar um OK. E já vou até falar. Ela nunca aparece de primeira. OBS, às vezes, você precisa fechar e abrir. Vamos fechar o nosso OBS. Agora, apareceu do jeito que eu prometi. Então, vamos fazer uma chamada. Atendi. Estou falando comigo mesmo. Aparecer aqui, vou voltar aqui nos nossos layers. E vou baixar essa, um para baixo. Está aqui. Isso aqui sobra. Você pode jogar para outro monitor ou deixar aqui embaixo mesmo. E agora você tem o seu entrevistador e o seu entrevistado. E uma coisa que eu queria mostrar. Nós já fizemos uma dica mostrando como que colocam um celular como webcam. Observem aqui a diferença de resolução. Como é melhor usar um celular. Olha, aqui está tudo pronto. Agora você pode encerrar esse chamado e fazer a chamada valendo. Essa foi a dica, a super dica de hoje. Para você que pretende se aprofundar aí no streaming, nós temos vários treinamentos no nosso site. cursos.sigma.com.br Se gostou da dica, dá um joinha e aguardo você para a próxima dica. Até lá. Tchau.